Que a doce e maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver cada vida, cada coração. Nossos sentimentos, a família enlutada, em especial aos pais, irmão Nelson e a sua esposa, irmã Di, também a irmã Marla, irmão Volmar e seus filhos. Estendemos nossas palavras de condolências à esposa, a irmã Fabrícia, também aos filhos, a Mariana e a Wesley Júnior. Expressamos também nossas condolências à Igreja do Senhor Jesus na cidade de Camboriú, Santa Catarina, Brasil. E estendemos também a toda a família Gideonita que se espalha pela nação brasileira e por muitos outros países da Terra. Ontem, fomos todos tomados de surpresa pela partida de um homem apaixonado por missões. De um homem nascido na cidade de Camboriú, há 50 anos atrás. E desses 50 anos eu tive a oportunidade de ser seu amigo, companheiro, de caminharmos lado a lado na obra de Deus, durante 25 anos que eu conheci o pastor Wesley Ricardo Santos. E hoje, ao abrir as escrituras, me deparei com o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, no capítulo 14 e nos dois primeiros versículos. Pastor Zilmar, expresso aqui o desejo de que Deus, através da sua pessoa, da sua esposa, dos pastores que lhe ladeiam, dos obreiros que aqui estão, dos nossos sinceros sentimentos por esta perda irreparável. Que Deus console o coração do ministério desta igreja. Jó, capítulo 14, diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, pois nasce como uma flor ou como a erva do campo e logo desaparece. Sem dúvida alguma, o autor deste antiguíssimo livro está expressando a brevidade da vida do ser humano. Todos nós, como já disse anteriormente, fomos tomados de surpresa pela vida de um homem tão jovem, apenas meio século, uma vida dedicada à sua família e dedicada à obra de Deus. E subitamente foi recolhido neste lugar. Eu estava pensando que o homem nascido de mulher e de bem poucos dias, ele é cheio de inquietações. Quantas pessoas são inquietadas pelo desejo de ser uma artista? Outras pessoas são inquietadas pelo desejo de ser alguém no mundo do futebol. Outras pessoas são inquietadas pelo afã de riquezas. Mas aqui neste féretro, eu vejo um homem que nos deixou na tarde de ontem, que tinha uma inquietude na sua alma, uma inquietude no seu coração. E a inquietude do pastor Wesley, sem dúvida alguma, está retratada nesta foto, onde vemos ele ao lado de alguém que ele adotou em outro país. Pois a inquietude do pastor Wesley, era uma inquietude missionária, era uma inquietude de fazer a obra de Deus. Era uma paixão inconfundível pela obra de Deus. Pastor Wesley não foi um homem inquieto pelas riquezas desta terra. Pastor Wesley não foi inquieto pela fama que os homens tanto desejam, mas foi inquieto por fazer a obra de Deus no solo pátrio, no solo brasileiro, por estar entre os indígenas no Amazonas, por estar visitando várias aldeias, por estar visitando várias tribos, por visitar o campo missionário, e por encontrar crianças famintas, por encontrar pessoas carentes, por encontrar menores abandonados, por encontrar pessoas que não tinham ouvido o evangelho de Jesus Cristo. Não obstante percorrer o solo brasileiro, ele também foi a muitos outros países, sempre levando as boas novas de Cristo e Jesus. Pairava no coração do pastor Wesley, uma inquietude, uma inquietação, que não era outra do que servir ao Senhor Jesus. Mas surge uma pergunta que não quer calar, e por que Deus o recolheu? Deus o recolheu, porque há muitos anos atrás, nós temos provas bíblicas, que ele também recolheu apóstolos, recolheu profetas, recolheu reis e sacerdotes, recolheu homens e mulheres, discípulos amados, e com o coração também apaixonados pela obra de Deus. Deus recolheu essa vonarola, Deus recolheu zoínglio, Deus recolheu Martinho Lutero, Deus recolheu César Furtado, Deus recolheu César Furtado, Bernardino, Deus recolheu João Ungor, Deus escolheu outros homens de Deus, que por aqui peregrinaram. E ontem, Deus recolheu também, aleluia, fruto maduro, se colhe. E Deus olhou e disse, vou recolher um dos meus filhos na terra. E aqui está a demonstração, pastor Silmar, pública, a demonstração de um povo que amava o pastor Wesley, irmão Nelsinho e também irmã Adi, irmã Fabrícia e sua família. O Wesley já está nas mansões celestiais, já desfruta da presença dos anjos, já desfruta da presença de arcanjos e querubins, já está olhando para o rosto Augusto e Supremo, soberano do rei dos reis e senhor dos senhores. Para o irmão Wesley não resta mais dores, não resta mais desafios, não resta mais problemas a serem enfrentados, não resta mais enfermidades que o corpo terreno sofre, mas já resta a glória inefável do senhor preparada para todos os santos. Wesley Ricardo Santos deixa para nós o legado de fé, o legado de amor pelas almas, o legado de paixão pelos perdidos, deixa para nós um trabalho realizado, e se ele fosse escolher, não escolheria outro lugar para partir, queridos pastores, do que o centro, o pavilhão dos gideões missionários da última hora, onde aquele deixou suas últimas gotas de sangue, mas deixou como um guerreiro vencedor, como um vitorioso, como um desprevador da obra de Deus, e sem dúvida alguma, eu olho para esses jovens que aqui estão, e vejo que eles podem, pastor Silmar, sem dúvida alguma, seguir as pisadas do pastor Wesley. Duas perguntas que não querem calar. Quem será o próximo? Ninguém sabe. Todos nós estamos na fila. Pastor Adriano, não sabemos quem ocupará o próximo lugar na fila, para a eternidade, na fila que o pastor Wesley adentrou ontem. Mas a segunda pergunta que não quer calar, quem substituirá o pastor Wesley? Quem colocará a mão no arado? Eu me dirijo aos jovens que aqui estão. Eu me dirijo aos senhores e senhoras que aqui estão. Quem colocará a mão no arado? Quem amará missões como o pastor Wesley amava? Quem se desprenderá de tudo e de todos, para cumprir a ordem imperativa do mestre que disse, e de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura? É lamentável a fatalidade. É lamentável, queridos familiares, a surpresa da separação. Dói nos vossos corações e nos nossos. Mas atrás do pastor Wesley, escute isso que é profético. Pastor Silmar, o senhor é o anjo desta igreja. Atrás do pastor Wesley, Deus levantará pastores, pastor Jorge, pastor Carlinho, pastor Adriano, pastor Novaes, pastores, pastor Luiz Cunha, pastores que aqui estão. Deus levantará um exército. Escute, como profeta de Deus, pastor Wesley, amanhã às quatro horas, descerá a tumba fria, mas a paixão do seu coração, arderá nos corações, nesta pátria brasileira, e muitos haverão, e muitos haverão, aleluia, de levar adiante, esta paixão, inflamada em seus corações. O homem nascido de mulher, é de bem poucos dias, e cheio de inquietação, nasce como uma flor, mas logo se vai, mas a paixão, a semente, que Deus colocou no coração, aleluia, o fogo que Deus encandeceu, no coração do pastor Wesley, se inflamará, por toda Camboriú, Santa Catarina, e o Brasil, para evangelizar, o mundo, Deus abençoe. Obrigado.